Estou na Praça São Benedito, hoje acontece, aqui na cidade de Monte Alto, as comemorações de Corpus Christi, na rua Dante Borg, onde inicia esse trabalho sendo feito aqui nas ruas da nossa cidade. A cidade de Monte Alto, a cidade de Monte Alto, a cidade de Monte Alto, as comemorações da cidade de Monte Alto, a cidade de Monte Alto, a cidade de Monte Alto, o que é a cidade de Monte Alto? A CIDADE NO BRASIL 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 Membros aí das comunidades, né? Kleber, tudo bem? Bom dia, Zé. Tudo bem, graças a Deus. Tem nada, nada, umas 400, 500 pessoas ajudando nesse trabalho aqui de preparação? Tem sim, Zé. Os trabalhos começaram às 6 da manhã, provável mais ou menos 6 da manhã. E são as quatro paróquias, Nossa Senhora Aparecida, São Benedito, Nossa Senhora de Fátima e o Senhor Bom Jesus. Então as comunidades é dividido por quarteirões, né? E aí a gente vai trabalhando. Esse quarteirão que você está filmando aqui é da Nossa Senhora de Fátima. E aí a gente está aí. Vamos, estamos acabando já, graças a Deus. E vai estar tudo pronto daqui a pouquinho. A procissão, a missa é às 17 horas no São Benedito, missa Campal. Terminando a missa já sai em procissão até a matriz do Senhor Bom Jesus. Esse trabalho de preparação aqui, você acha que vai até por volta de 11 horas? Provavelmente, eu não sei as horas agora, mas está faltando só esse quarteirão aqui da Nossa Senhora de Fátima. Eu acredito que até às 11 horas nós já terminamos. No total, no total, em termos de preparação completa. Desde São Benedito, começa a Dante Borg, aqui onde estamos, que é o Dr. Raul e até a Cupertino Boto, né? Isso, exatamente. Começa lá no São Benedito, saindo da Inhonho, desce até pela Dante Borg, desce pela Dr. Raul e vai até o Senhor Bom Jesus, até na frente da matriz do Senhor Bom Jesus. Parabéns por esse trabalho, que seja extensivo a todos que estão trabalhando. Você é um dos membros e a gente estende esse parabéns a todos e esse trabalho que há muitos anos vocês vêm fazendo e fica muito bonito e dignifica Monte Alto já também, né? Nessa fé que o povo tem e que é muito legal e que leva as pessoas, né? A reflexão, né? Por esse dia, que é um dia muito especial para a Igreja Católica. É um dia muito especial, é a celebração do Corpo de Cristo, né? Corpus Christis, então a gente passa, o padre passa com o Corpo de Cristo, o Santíssimo Sacramento na profissão, então a gente celebra a vida, o Corpo de Cristo. A gente agradece você mais uma vez por estar conosco e é sempre muito bom trabalhar para a Igreja, trabalhar para Deus. Tamo aí, daqui a pouco a gente termina. Parabéns. Valeu, Zé. Parabéns. Parabéns. Onde vocês estão indo? 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 Onde vocês estão indo?